Ai, a lua que do céu surgiu, não é a mesma que te viu, nas seus braços meus. Cai a noite sobre o nosso amor, e agora só o restou do amor, uma palavra adeus. Ai, vontade de ficar, mas tendo que ir embora, ai, que amar ele morrendo pela vida fora. E refletir na lágrima o momento breve de uma estrela pura cuja luz morreu. Ai, mulher estrela reluzir, parte, mas antes de partir, rasga o meu coração. Crava as garras no meu peito em dor, e as vai em sangue todo amor, toda desilusão. Ai, vontade de ficar, mas tendo que ir embora, ai, se amar e ir morrendo pela vida fora. E refletir na lágrima o momento breve de uma estrela pura cuja luz morreu. Uma noite escura triste como eu.